Conta como é que você tomou a decisão, como é que foi essa descoberta, porque muitas pessoas ficam, elas sabem que elas fazem algo que elas não gostam, que elas não são felizes, mas elas não sabem, às vezes, nem como descobrir o que elas gostam. É. Você passou, você trabalhava numa empresa que você gostava, com dor ali, mas com a certeza da decisão pessoal, pediu demissão, mudou de cidade, enfim, mudou tudo, começou a trabalhar, e aí falou, pô, não é isso que eu quero, como é que veio esse lance da estética, assim? Então, justamente. Por quê? Eu terminei, eu terminei não, eu saí do banco, fui curtir, entre aspas, as minhas férias remuneradas, porque eu fiquei no seguro-desemprego, cinco meses, aí bateu a quarto mês. Quando chegou no quarto mês. No quarto mês, como uma boa brasileira, bateu o desespero. Tô ferrada. Falei, PQP, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer na minha vida? Porque mês que vem já não tem mais nada. Ela chegou a chorar no meu outro ano. Não, eu chorava, Gi, eu falei, meu, o que eu vou fazer? Aí o Paulinho falou, e estética foi uma coisa assim, sempre fui muito apaixonada pela área estética, entendeu? E aí o Paulinho falou, assim, amor, vai fazer o curso de estética. Mas, na verdade, Gi, o que aconteceu? A estética, ela não veio como assim, nossa, agora eu vou fazer o curso de estética e vou começar a atender. Não, porque na época, nesse período de um mês que eu surtei, Eu comecei, aí que começou o canal. Porque tava muito, assim, em moda, tava muito em alta. É, blog. Eu sempre quis ter um blog. Tanto é que o Mini Charme do Dia nasceu justamente nesse período. Eu tinha um blog chamado Mini Charme do Dia, que ele estourou. Tanto é que aqui no Lina, eu fui na Cloara, apareceu no SBT Paraná. Então ele nasceu dessa crise, porque eu não tinha nada pra fazer, então eu ia produzir conteúdo. Era uma coisa que eu gostava, né, que eu sempre gostei de falar, ninguém percebe. Eu sempre gostei de falar, então assim, eu fui gravar vídeo e fui produzir conteúdo pra internet. Aí, o curso... E, peraí, só uma pausa. Você ligou a câmera e começou a falar. Assim, pá. Mais ou menos. Era mais fotos que você fazia. É, não era fotos, mas o YouTube foi. É. Liguei a câmera. Acho que o primeiro vídeo foi o desafio do telefone, né? Eu liguei com você. Não era, não. Mentira, não. Tudo errado. Não. Liguei a câmera e fui. É. Eu não sei. Liguei e falei, vamos gravar. E seja lá o que Deus quiser. Mas é que na época, Gi, não era aquela coisa assim, que você tinha que ter uma edição legal, entendeu? Tipo, não era essa pegada igual era hoje, entendeu? Era hoje que era mais light e tal. E aí, começou a vingar. E aí, nessa época, o Paulinho falou assim, amor, vai fazer o curso de estética. É uma coisa que você gosta. Pelo menos se você não for atender, se não for seguir carreira, você tem conteúdo pro seu blog e pro seu canal. Falei, é verdade. Eu vou fazer, peraí. Era uma coisa que eu sempre quis e fui fazer. E não era a intenção. Então, fiz o curso e aí eu comecei a pegar uma família, a mãe do Paulo, a irmã do Paulo. A sua família mora lá. E tá perto. Tá perto. Comecei a treinar assim, tipo, pra treinar mesmo, sabe? Só pra treinar. Falei assim, olha, que legal. Mas eu falei, amor, então vai ser difícil, né? Por causa da maca, a maca é alta, como é que a gente vai fazer? E aí, é por isso que eu falo, tudo nessa vida, nada é por acaso e tudo tem um propósito de Deus. Porque vocês têm muita fé. Muito. Eu tô viva por Deus. Se não for Deus na minha vida, não. Já é difícil com Deus, sim. Se não for com Deus, o negócio leva breco. E aí, o Paulinho, ele planeja tudo, gente. Todas as adaptações que você imaginar da nossa vida, é o Paulinho que planeja. Aí, o Paulinho falou, não, amor, vamos adaptar a sua maca. Eu falei, não vou. Não vou adaptar a minha maca, não. Não, porque os clientes vão ficar desconfortáveis. Não, porque os clientes vão ficar desconfortáveis. Os meus clientes vão ter que descer. Tava preocupada com os clientes. Ele tava. Não, ele tava preocupada com o meu... Ele preocupado com você e você com os seus clientes. Eu falei, não, meus clientes, eu tenho que subir, né? Tipo assim, eu tenho que ficar na altura dos meus clientes, não meus clientes. Né? Tipo, baixarem. Aí, ele falou, não, a gente tem que ver a sua economia primeiro. A sua qualidade, os seus atendimentos, dar conforto pra você. Eu falei assim, nossa. Fiquei assim, chocada. Ele falou, não, a gente vem, a gente corta, a gente manda na serralheria. O serralheiro vai cortar as pernas. Gente, que homem é esse, minha gente? Sim. Que hashtag, que homem é esse? É. Daí, ele falou assim, não, a gente manda cortar aqui. A gente baixa, você consegue se locomover melhor. E foi, gente. Daí, foi a primeira maca, né? Daí, a primeira maca. Daí, a gente pegou a maca, eu liguei pro serralheiro, falei pra ele, ó, quero que você encerre aqui, mas eu quero que você coloque uma trava aqui pra poder dar sustentação, porque quando vai diminuir o pé, vai... Enfim, fui, daí, fui falando pra ele e tal, que eu não queria, e foi... Quem que foi a sua primeira cliente, você lembra? Não. Daí, a gente ficou, até então, o medo dela, o que que era? Era da maca ficar muito baixa, da hora dos clientes deitarem, entendeu? Mas daí, eu falei pra ela, amor, mas ó, se o cliente, uma maca alta, uma maca baixa, o que que ela vai fazer? Ela não vai chegar e deitar direto. Ela vai ter que sentar aqui mesmo. Independente da altura. Na hora que ela sentar, daí, ela vai deitar. Ela não vai ter aquele impacto que você tá imaginando se ela já tivesse que deitar. E graças a Deus, deu certo. E hoje você faz o que na clínica? A clínica é a sua. A clínica é a minha. Daí, então, aí com três meses de curso, eu montei a minha sala, nem tinha terminado o meu curso ainda. Com três meses, na fé e na coragem, montei a minha sala. Na fé e na coragem, com apoio do Paulinho. Com apoio do Paulinho. E foi daí que começou, tipo assim, meus primeiros sustentos sozinha, né? Foi com dinheiro só de limpeza de pele, G. Eu só fazia limpeza de pele. E fazia, e fazia. Conseguia me manter, pagar o aluguel da minha sala, me manter só com o dinheiro de limpeza de pele. Aí, nasceu, né? A minha sala, montei a minha sala. E aí... Você mobiliou ela. Mobiliei ela, a gente conseguiu mobiliar. Aí, com... Depois de seis... Três meses, você mudou de estabelecimento. Depois de três meses. Três meses, não. Depois de três, já criou. É, depois de três, quatro meses, ela mudou de estabelecimento. Ela foi pra um outro salão. É, daí ficou muito maior. Muito maior. Daí, lá, ela permaneceu, eu acho que uns quatro meses, mais ou menos, né? Eu sei que, mais ou menos, assim, entre um ano, desde quando ela abriu a primeira sala dela, ela conseguiu montar o próprio estabelecimento dela. É, daí é aí que nasceu o centro de estética, que eu tinha o seu dinheiro. Daí, lá, eu coloquei tudo. Coloquei salão, cabelo, maquiagem, manicure. Ou seja, tudo que eu vejo lá no Instagram, você fazendo a unha, você fazendo os atendimentos, é tudo o seu espaço. Tudo o meu espaço. Tudo o espaço dela. Como é que você se sente com essa conquista, assim? Quando você para e olha pra trás, você fala, cara, pedi demissão, olha a minha jornada. Como é que você se sente? Gi, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu vejo assim. Você tinha medo, mas você foi com medo mesmo? Fui. Não tinha, não tinha. Meu, eu fui, sabe por quê? Ou era a minha felicidade, ou era a minha zona de conforto. Bom, que na época eu nem sabia que era zona de conforto, mas ou era comodismo, ou era a minha felicidade de estar bem, de querer estar bem, de querer estar feliz, acima de tudo, de tudo, de tudo, de querer estar feliz, ou era eu ficar na mesma coisa, trabalhando todos os dias, com uma coisa que não me fazia mais feliz, já me fez muito feliz, já tinha me feito muito feliz. Passou uma fase, sabe outra agora. Sim, exatamente, entendeu? E eu precisava de coisa nova, pra eu estar mais feliz ainda, entendeu? Só que é claro, você trocar o certo pelo incerto, meu, não é fácil, não é, gente. Não vem falar pra mim que você consegue trocar o certo pelo incerto de boa, pode até ser, né? Mas 90% boas, cara. Quando ela abriu a primeira sala dela, logo no comecinho eu sempre falava pra ela assim, amor, a gente vai conseguir ter o nosso próprio espaço. Desde o começo, desde o começo, a gente vai conseguir ter o nosso próprio espaço. Só que eu não imaginava, eu sabia que a gente ia conseguir, mas eu não imaginava que ia ser em questão de um ano. Entendeu? Um momento que aconteceu muito rápido. Tchau.